Você sabe a diferença entre in time, on time e at times? Pois é, isso causa muita confusão e nesse vídeo eu vou te explicar direitinho como usar cada uma dessas expressões. Então, vamos lá! E aí, você está praticando o seu inglês? Você está conversando com alguém para usar o seu inglês? Então, se você quiser praticar o seu inglês conversando com falantes nativos da língua inglesa, sem sair de casa, eu vou te dar uma dica. Você pode acessar a plataforma do italki. O italki é parceiro nosso aqui do canal, é uma plataforma onde você pode conversar com professores de vários países de língua inglesa, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, enfim. Então, é uma forma incrível de você desenvolver a sua fluência em inglês, conhecer pessoas novas, bater um papo bem legal em inglês. E não precisa se preocupar, mesmo que você esteja iniciando no inglês, você pode conversar, os professores são preparados para ajudar as pessoas mais iniciantes. Outra facilidade no italki é que você pode marcar a sua aula, você pode agendar com antecedência, no dia e horário que for mais conveniente para você. Eles têm professores lá o tempo todo disponíveis. Você pode praticar o seu inglês sobre diversos assuntos, coisas do dia a dia, ou até coisas mais específicas se você tiver essa necessidade, é só combinar com o professor. O valor das aulas é bem acessível também. Você vai encontrar aulas por 10 dólares ou menos. Vai ser muito mais acessível do que você contratar um professor particular para ir na sua casa, ou você ter que se deslocar para uma escola de idiomas. E como o italki é parceiro aqui do canal, a gente tem uma promoção super bacana para você. Eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo para você fazer a sua inscrição no italki. Depois que você comprar seus primeiros 10 dólares de créditos no italki, você vai ganhar mais 10 dólares de créditos para você fazer as aulas. Então, acessa o link aí, faz a sua inscrição e vai lá bater um papo com um falante nativo para você desenvolver o seu inglês e a sua fluência. Agora, vamos ver então a diferença entre você falar in time, on time e at times. Bom, é bem simples. A expressão in time significa a tempo. Ou seja, você conseguiu fazer alguma coisa a tempo. Deu tempo de você fazer o que você precisava. Então, isso é in time. Vamos ver um exemplo. Então, eu cheguei em casa a tempo de ajudar o meu filho com a tarefa dele. Então, se eu tivesse demorado mais, não teria dado tempo de eu ajudar, mas eu consegui chegar a tempo. Então, isso é in time. Ou eu poderia dizer também Eu estou dizendo que o trânsito está tão pesado, tão congestionado, eu espero que eu chegue ao aeroporto a tempo. Ou eu digo também Eu mandei um presente para minha mãe. Eu espero que ele chegue lá a tempo para o dia das mães. Tem uma expressãozinha bem comum também que é Just in time. Just in time. Ou seja, você está dizendo que foi bem na hora, bem a tempo. O just day é só uma ênfase. Então, a gente usa essa expressão para dizer que quase não deu tempo, mas deu. Você conseguiu fazer o que tinha que ser feito. Agora, on time significa no horário marcado. Então, você tem um compromisso às 9 horas e você chega às 9 horas, você está on time. Eu poderia dizer, por exemplo, He never gets to class on time. He never gets to class on time. Ele nunca chega para a aula no horário. A aula é às 8, ele sempre chega depois das 8, ele nunca chega no horário. Então, ele nunca chega on time. Ou se você é sempre muito pontual, você pode dizer I'm always on time. I'm always on time. Eu estou sempre no horário. Vamos supor que eu quero fazer uma reunião com a minha equipe e eu falo para eles assim, ó. I want to start the meeting on time. Eu quero começar a reunião no horário. Vou marcar para as 9, é para todo mundo estar aqui às 9 para a gente começar. Ou eu falo para você também, Your flight is on time. Your flight is on time. O seu voo está no horário, ou seja, ele não está atrasado. Olha um exemplo agora usando as duas ao mesmo tempo. Eu poderia dizer algo assim, ó. He never gets to work on time. Because of that, he never finishes his work in time. He never gets to work on time. Because of that, he never finishes his work in time. Então, aqui eu estou dizendo que ele nunca chega ao trabalho no horário, né, on time. Por causa disso, ele nunca termina o trabalho in time, a tempo. É a mesma coisa eu marcar a reunião para as 9 horas, como eu falei, E aí a galera que chegar às 9 horas vai estar on time. Agora, se alguém chegar às 9 e 15, não vai mais estar on time. O cara já está atrasado. Mas ainda está in time para participar da reunião. Eu já comecei a reunião, mas a pessoa perdeu ali o começo, mas ainda está em tempo de ver o restante da reunião. Agora, se a reunião é às 9 e o cara chega às 10, a reunião já acabou, aí o cara está ferrado, né? E vamos ver agora a expressão at times. Presta atenção que agora o times está no plural. Então, não existe at time no singular. É sempre at times. E isso é bem simples. Essa expressão significa às vezes. At times. Às vezes. Tem várias outras formas de você falar às vezes. Essa é uma delas, tá? Então, você poderia dizer, por exemplo, I get confused with these prepositions at times. Eu fico confuso com essas preposições às vezes. Ou ainda. She was homesick at times. She was homesick at times. Ela ficava com saudades de casa às vezes. Se você não conhecia a expressão homesick, significa você ficar com saudades da família, saudades da sua casa. Principalmente quando a pessoa viaja por um período mais longo. Às vezes o pessoal que faz um intercâmbio fica meses fora. Então, a pessoa fica homesick. É como se ela ficasse doente de casa, né? Ela sente saudades da família e dos amigos. Outro exemplo. Poderia dizer assim, ó. At times. I wonder if he will ever get a job. At times. I wonder if he will ever get a job. Às vezes, eu fico imaginando se um dia ele vai conseguir um emprego. Nossa, essa foi trágica, né? Coitado do cara. Vou dar mais um exemplo. Mas antes, não esquece de deixar o seu like aí, hein? E se você é novo por aqui, se inscreve aí no canal e clica lá no sininho. Então, olha outro exemplo. It may be necessary at times to adjust the camera settings. It may be necessary at times to adjust the camera settings. Pode ser necessário, às vezes, ajustar as configurações da câmera. Beleza? Tirou a dúvida de como usar essas expressões? Bom, pode deixar aí nos comentários outras dúvidas que vocês tenham, outras diferenças que vocês querem que eu explique. Eu vou anotando todas e a gente vai fazendo aí novos vídeos. E a gente se vê então na próxima. See you next time.